Ataxismo de bebê! Gente, calma. Deixa o leite pra mim! Deixa o leite pra mim! Calma. Calma, calma. Sai, rapaz! Sai, rapaz! Sai! É, qual tem, qual tem, qual tem? Eu vou fazer aqui. Nó não vamos pagar nada. Não vamos pagar nada! Não vamos pagar nada. Não vamos pagar nada! Não! Vamos pagar nada! O que é isso? O que é isso?